e fala gurizada beleza hoje é o que dia de princesa das motocas meu filho não tá entendendo olha ali ó dá uma garibada ali ó é sabe que vai rolar fotos fotos só para quê para o sorteio dessas duas motocas aí para quem tá sabendo no último dia 24 de dezembro né que foi de natal a gente fez o sorteio das duas motos aqui do canal do ano 2022 tá para os membros como é que funciona você adquirir um número para participar do sorteio automaticamente se torna membro do canal por um ano nesse um ano você participa dos grupos de whatsapp você participa também do membership recebe conteúdo exclusivo só para membros ainda tem desconto em todos os produtos da moto loja moto diário e aí como nós fizemos o sorteio das duas motocas nós já estamos com mais duas motos que eu já apresentei aqui no canal que acompanha constantemente tá ligado que essa boulevard m800 chegando aqui ó pertinho e também aquela vulca 1500 vn classic a vulca no 96 ea boulevard m2006 10 anos de diferença de uma moto para outra e obviamente cara alguém vai levar essas duas motos ou seja duas pessoas né ou pode ser uma pessoa mas também se adquirir mais de um número mas no final do ano de 2023 que é o ano que vem alguém vai levar essas motocas aí pra casa tá então fica ligado que hoje é dia de princesa das motos depois vão ver esses cliques aí lá no site e também aqui no canal beleza bora pra cima e tem até uma barraca para colocar em cima da moto ah 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 aí sim aí gostei o cara aqui o dia de princesa das motocas só vai ter uma vez na vida nunca mais joga entrega tá que negócio coberto de o mofo um ano depois sacanagem jovem servindo de fazer sombra para mim né aprendiz de fotógrafo para fazer sombra para mim eu vou ficar de bala estreca também que é boa de pilotar aí o ajudante de fotógrafo eu acho que sim por essa é que sair daqui que eu tô parecendo a foto o negócio vai fazer assim vamos ver que ela ver virar ela desse jeito só que vai botar a frente para cá né pode crer então pessoal para quem não sabe no último dia 24 de dezembro né 24 do 12 dia de natal nós tivemos o sorteio o sorteio se deu pela loteria federal e faz parte dos prêmios que nós distribuímos todos os anos aqui no canal para os membros do canal e você quer participar para o ano de dois mil e vinte e três então se liga aí porque o sorteio irá começar assim como uma anuidade para o ano para o vingente ano de dois mil e vinte e três então se liga aí porque o sorteio irá começar assim como uma anuidade para o ano de dois mil e vinte e três e como o apoio canal no membership irá começar ainda esta semana se liga aí porque esse ano tem tudo para ser um sucesso muito obrigado aqueles que participaram muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais tchau tchau E aí